O nosso cliente até ficou surpreso na época, que ficou sabendo que o autor era gay, porque o filho o escondia disso. Quando ele tinha, por volta de 16 até os 18 anos, que é a época do ensino médio, ele não tinha essa... ele não se expunha desse jeito ao pai. O pai sempre pensou que ele fosse heterossexual. Depois ele ficou até sem preso ao saber que o filho já tinha esse caso amoroso com o parceiro do mesmo sexo. E sobre o que a testemunha conversou com o nosso cliente, ele disse que posteriormente viu o réu muito triste, cabisbaixo. Não no mesmo dia da formatura, porque o meu cliente disse que estaria lá caso pudesse. Foi com muita surpresa que o réu veio a descobrir a opção sexual do autor, pois esta era escondida, pois esta era escondida, pois esta era escondida do réu. E com relação à conversa tida do réu com a sua testemunha, ela teria ocorrido, ela teria ocorrido posteriormente a viagem de trabalho. que não foi no mesmo dia da formatura. Pode colocar em parênteses, que não foi no mesmo dia da formatura. E também afirma, o autor afirma, que o réu negligenciou suas obrigações de pai. Mais conforme a prova da nossa testemunha, nós podemos verificar que não houve omissão em relação ao seu filho, posto que ele nunca se omitiu de pagar uma pensão alimentícia, como ele mesmo falou, e tampouco de incentivar ou demonstrar alegria com a faculdade do filho, até quando ele passou no vestibular, as suas próprias conquistas. E, em verdade, podemos dizer que o trabalho do réu dificultou muito a relação dos dois. Tanto com a sua filha e a sua mulher, porque da mesma forma que ele não estava em casa com a sua filha e com a sua mulher, ele não estava junto com o seu filho mais velho. Mas, contudo, há de se considerar que o réu trabalhou muito para conceder o que hoje o autor tem. Com o pagamento da pensão alimentícia, que se dá por base do salário do réu, podemos ver que foi uma pensão que ajudou muito para contribuir que ele pudesse fazer uma faculdade, uma boa faculdade, e na escolha também, que ele não foi pressionado por falta de dinheiro ou coisa desse tipo. E, todavia, nós podemos dizer também que o insulto da mãe com o réu foi de maneira grave para que essa relação pudesse ser interrompida. Porque o pai, ele sempre tentou essa aproximação, mas como a mãe nunca deixou o filho livre para que pudesse falar com o pai, porque a gente precisa levar em conta também que, muitas vezes, a criança, quando a mãe fica com a guarda isolada, ela transfere à criança o sentimento de ódio, de vingança, sendo nutrido contra o parceiro. Tanto porque, infelizmente, ela foi traída. Então, ela leva um sentimento desgostoso em relação ao réu. E o autor também, ele demonstra que ele nunca procurou aumentar, melhorar essa relação com o seu pai. E o relacionamento, ele não depende só de uma pessoa, tem que ser uma coisa recíproca, né? Uma via de monopla, onde se vai e se volta com os mesmos afetos. Então, não dependeria diretamente do réu para que essa relação fosse melhor. Vê-se que não há negligência por parte do réu, e mesmo se houvesse, nós não poderíamos exigir que fosse lhe pago tal valor, né? Porque desamor não é medido com valor. E sim, poderia ser até a destituição do poder familiar, que, no caso, caberia quando ele ainda tivesse menos de 18 anos, né? Que hoje já não cabe mais. E nós podemos discutir ainda o valor, julgado em mil, em 150 mil reais, para a dor que o filho sente com esse suposto abandono. Mas podemos pensar também, fazer uma analogia, com a dor que o pai, que foi impedido de ver seu filho por uma morte injusta, deste ou tal, porque a gente, né, conforme a jurisprudência, uma indenização por homicídio gira em torno de 50 mil reais. E também concluindo, não há prova nenhuma, não consta nos autos do processo, prova nenhuma de dano psicológico ou físico que o autor tenha sofrido, né? Em decorrência do tal abandono que ele alega. E, como ele não fez prova nesse sentido, justamente, não há como fazê-lo, porque ele não passou por nenhum teste psicológico, né? Ele não tem nenhuma alegação nesse sentido. Então, como não houve dano psicológico e nem físico, não caberia esse tipo de ação. Acerca da indenização. A indenização tem caráter abusivo, já que a guarda do filho ficou com a mãe. E que, em razão de suas atividades profissionais, inclusive para fora do país, é uma loucura exigir que uma pessoa tenha o dom da onipresença, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E mesmo, não cabe ao judiciário condenar alguém a um pagamento de indenização por desamor. Vejamos o pai condenado a indenizar o filho por não lhe ter atendido as necessidades de afeto. Encontrará ambiente para reconstruir esse amor, esse relacionamento. Ao contrário, se verá definitivamente afastado daquela barreira erguida durante o processo vitígioso. Experimentando, então, esse aqui. Que há um caráter linguativo, um caráter linguativo na ação proposta, pois não cabe...